Então vamos agora começar a explicar o negócio para você que houve uma mudança de entendimento, um julgado muito legal sobre cobrança de dívidas, isso aqui para mim foi uma divisão de águas, um divisor de águas das tendências que estavam acontecendo. A tese apassivadora, né? Então para você entender, tinha gente que falava que as dívidas podem ser cobradas, tinha dívida que tem outros tribunais que falavam que a dívida não pode ser cobrada e agora teve uma tese apassivadora, tá certo? Então tinha as duas teses brigando e chegou numa que eu achei muito interessante, é um julgado que foi publicado ontem e aqui você tem informação de qualidade em primeira mão para você entender, isso é uma mudança muito significativa e vai ser muito boa para você entender, vou explicar com detalhes para você, tá certo? Então vamos lá, para você entender, vamos começando do começo, primeira coisa que você tem que entender que não existe dívida que dure para sempre, toda dívida acaba, toda dívida prescreve, o pessoal chama também de caduca, né? E caduca em quanto tempo? Depende, amigo, as dívidas mais comuns como luz, telefone, dívida bancária, dívida de cartão de crédito, elas prescrevem, elas caducam no prazo de 5 anos, tá certo? E como é que conta esse prazo? Então vamos lá, tem aqui o prazo de 5 anos, a partir do dia seguinte do vencimento, a prescrição começa a caminhar, ela vai caminhando aqui e quando chega aqui no final, ela prescreveu, 5 anos depois ela prescreveu, então vamos aprender a contar, a sua dívida venceu no dia 1º de janeiro de 2010, então no dia 2 de janeiro de 2015, essa dívida ela prescreveu, essa dívida ela caducou, tá certo? Então antes da prescrição aqui, o credor pode fazer o que com você? Ele pode colocar o seu nome no SPC, no Serasa, no Boa Vista, na lista negra do Banco Central, pode protestar a dívida e pode entrar com um processo judicial contra você, tá certo? E ele pode cobrar também amigavelmente, uma cobrança que às vezes a gente vê que não é muito amigável, tá certo? Então ele pode ligar pra você, ele pode mandar uma cartinha pra você dizendo que você tá devendo, mas também essa cobrança, ela encontra limites, ele não pode ligar para o seu vizinho, ele não pode deixar recado com a sogra, esse tipo de coisa que a gente sabe que tem muita empresa de cobrança faz, e também não pode mentir para você, tá certo? Porque é crime contra o consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, então aquele cobrador de dívida que fala, olha, eu vou colocar você na cadeia, ele tá mentindo, porque dívida não dá cadeia no Brasil. A única dívida que dá cadeia no Brasil é a dívida de pensão alimentícia, né? Então tá certo, nós já entendemos que a dívida depois de cinco anos, ela prescreve. Então entendeu-se por dois pontos diferentes. Veja só, a primeira tese que estava em vigor há bastante tempo dizia o quê? A dívida prescrita, ela não acabou. A dívida prescrita, o que acaba, é o direito de cobrar a dívida. A dívida, ela nunca vai acabar, tá certo? O que acaba é o direito de cobrar. Então antes da prescrição, quando tá aqui, o credor pode fazer aquilo tudo. E depois da prescrição, o credor não pode mais protestar o seu nome, negativar no SPC, no Serasa, no Boa Vista, na lista negra do Banco Central, tá? Mas aí se entendia de duas formas diferentes. Ele pode cobrar amigavelmente, administrativamente, uma parte da doutrina dos tribunais, e entendia que sim, ele pode cobrar amigavelmente aquela dívida. E agora, há pouco tempo atrás, se entendeu que não, que ele não pode cobrar a dívida de maneira alguma, nem amigavelmente. Então ele não poderia colocar no Serasa Limpa Nome, tá certo? Que do Serasa aparece o quê? As dívidas prescritas. Então vamos entender aonde que tá esse Serasa Limpa Nome, pra você entender. Então eu tô aqui com o Serasa aberto aqui. Veja só, existe essas dívidas aqui, ó. Antes aparecia até aqui suas dívidas, né? Eu reclamei tanto, parece que eu acho que eles assistem as minhas lives, sabe? Obrigado, Serasa, por ter mudado. Então acompanhe as suas ofertas. Isso daqui são dívidas prescritas, dívidas caducas. Se você clicar aqui, ó, para ver detalhes, você vai ver o detalhe da sua dívida. Então vai aparecer aqui de quando que é essa dívida. Quando que é essa dívida? Tá aqui, ó, data da dívida. 20 de janeiro de 2011. Uma dívida de 20 de 10 de 2011, ela prescreveu quando? Ela prescreveu no dia 21 do 10 de 2016. Só colocar um dia e cinco anos, amigo. Aí ela prescreveu. Então essa dívida, ela não pode ser cobrada amigavelmente. Eu não sei nem do que se trata essa dívida. Pior que ela dá cria, sabe? Que eram duas e agora são três. E ela é oi. Nunca tive nenhum negócio com a oi. Então tem sempre isso daqui. Aí a questão agora é essa, tá? E qual é a dívida que é negativada? É essa daqui. Quando você clica aqui, são dívidas aqui negativadas, tá bom? Como você vê, eu tenho um apontamento aqui, uma pendência, que é um protesto, tá? Então beleza, nós já entendemos aqui que as dívidas agora, existem duas correntes. Uma que diz que pode cobrar a dívida, outra diz que não pode cobrar a dívida. Então teve um julgado muito interessante que foi publicado ontem, que eu quero compartilhar com vocês, tá certo? Então tá aqui, ó, no site aqui, consultor jurídico, tá? Olha só, o que é que diz esse julgado aqui? É uma matéria sobre o julgado. A prescrição da dívida impede a cobrança, mas não impede a retirada do nome do Serasa. Então vamos entender certinho o que aconteceu aqui, o que foi decidido, tá? Então a ministra Nancy Angri, ela já decidiu outra oportunidade, que essa dívida não pode ser cobrada, tá certo? Então veja só o que ela diz aqui, afirmou que a terceira turma já decidiu recentemente que a paralisação da pretensão em razão da prescrição da dívida impede a sua cobrança, ou seja, a prescrição impede a sua cobrança. Então entenda, amigo, dívida prescrita não pode ser cobrada, tá certo? Tá, doutor, isso aí já existia, isso aí ela já tinha falado. Mas agora a questão é o seguinte, veja só, por outro lado, a ministra entendeu que a plataforma preserva a liberdade do devedor, que pode optar por acessar o sistema e celebrar acordo de maneira mais fácil para quitar os seus débitos. Ainda ressalta aqui, olha, a prescrição da pretensão não implica a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome, tá certo? Pois a mera inclusão não configura a cobrança, tá? Então vamos entender isso daqui, vamos entender aqui no próprio site do Serasa. Então como eu mostrei para você, existe aqui as dívidas atrasadas. Essa parte aqui é conhecida como Serasa Limpa Nome. Isso daqui não é a negativação do seu nome, tá certo? Isso aqui são ofertas que você recebe. Inclusive, se você quiser parar de receber esse tipo de oferta, você pode reclamar lá que eles não fazem mais ofertas para você. Eles dizem que não, né? Então você entra em contato com ele. Então essas dívidas aqui são dívidas que estão no Serasa Limpa Nome. Eles ficam mandando também e-mail, olha aqui, o Serasa Limpa Nome. Eles querem fechar o acordo comigo. Então eles convidam aqui para fechar o acordo. E eu faço o acordo se eu quiser. Essa dívida aqui, como eu mostrei para você, ela já está prescrita. Mas a dívida prescrita, ela não pode vir para cá, onde você clica aqui no meu CPF, tá certo? Então veja só, a dívida prescrita, aquelas dívidas lá que eu mostrei para você, elas não aparecem aqui. Se ela aparecesse, ela apareceria aqui, olha, no Dívidas Negativadas, tá certo? Então como você vê, eu não tenho dívidas negativadas. Então esse é o entendimento atual sobre isso daqui, tá certo? Então você já entendeu que dívida, ela não pode ser mais cobrada. Então esse entendimento já está solidificado. Ele não pode mais ser cobrado. Você não pode mais receber telefonema de cobrança. Então aquele telefonema que fica enchendo o saco, aquelas cartinhas, aquelas ameaças, tudo é ilegal. O Código de Defesa do Consumidor, ele garante que você, sempre quando receber um tipo de cobrança, a pessoa tem que se identificar para você, tá certo? Então quando alguém ligar para você, a primeira coisa que você deve fazer é se identifique para mim. Ah, eu sou da empresa tal, então me mande agora aqui, manda aí pelo meu e-mail, uma planilha mostrando a dívida, mostrando a data da dívida, o dia que a dívida foi constituída e todos os valores que foram acrescidos, né? Dívida tem isso, geralmente eles colocam alguma coisa a mais, honorário de cobrança, juros, correção monetária, um monte de coisa. Então você tem direito a receber aquilo, senão você não vai nem ao menos dar prosseguimento. E o Código de Defesa do Consumidor, ele garante que você também tem o direito de receber a informação de quem está te cobrando. Então fala, eu quero que você coloque na planilha o seu nome e o seu CPF, ou o da empresa. Isso é um direito seu previsto no Código de Defesa do Consumidor, tá certo? E agora tem aquela questão aqui bem importante. Veja só, então vamos aqui de novo aqui no site do Serasa. Então tá, tem essas dívidas aqui, elas saem, elas prejudicam o meu score de crédito. Ela sai quando o credor, ele puxa a minha ficha? Ela sai? Não sai, amigo, não sai. Eu vou mostrar pra você se sai ou se não sai, tá certo? E veja só, essas daqui, elas não influenciam o seu score de crédito. Então você paga ela se você quiser, tá certo? Mas eu aconselho que você sempre pague as dívidas negativadas, tá? E agora, será que ela prejudica o meu score de crédito? Veja só, vou mostrar pra você. Então isso aqui é uma consulta feita no Serasa. Essa daqui é a consulta mais completa que tem, tá? É o Concentre Serasa. Isso daqui, amigo, é o que sai tudo, tá? Então isso aqui são dados meus, o dado é meu, o sigilo é meu. E eu mostro pra quem eu quiser, não é verdade? Então eu vou mostrar pra você. Olha, a minha situação no Serasa, ela não é boa, tá? Ó, para esse tipo de público, a prática do mercado é vender a prazo, com garantia e prazos menores, tá? Então você veja, eu não tenho participação em falência e minhas dívidas vencidas é igual, inferior a 5 ocorrências ou mil reais. Mas aqui não aparece, né? Talvez porque eu tenho menos de 5 ou porque seja menos de mil, né? Porque são dívidas vencidas. Então o Serasa sempre chamava dívida prescrita de dívidas vencidas. Então eu não tenho certeza absoluta que não vai sair. O que sai aqui, que você vê aqui, é o protesto, tá certo? Mas o protesto ele já está aparecendo aqui no Serasa também. Se você clicar aqui, ele vai mostrar o meu protesto também, conforme eu já mostrei pra você. Consta aqui o protesto e o protesto você pode ter certeza que ele é muito ruim pra você. Olha só, tem aviso de dívidas. Eu acho que tem uma dívida minha que vai ser negativada. Será? Já apareceu o erro aqui. Será que eu vou mostrar isso ao vivo agora, que eu vou ter o aviso de dívidas aqui? Ixi Maria, já pensou? Mas então, ó, ó, então erro aqui no aviso de dívidas, né? Enfim, o que você tem que entender é isso, tá? Então o protesto já aparecia ali e aparece aqui, tá certo? Então o detalhamento das recomendações. E aqui aparece aqui as anotações negativas, tá? Esse relatório é o que o credor pega, amigo, na hora de fazer uma análise completa. Tem lugar que só pega o score de crédito, lugarzinho que você vai fazer uma comprinha, ele só vai pegar o score. Agora, se você vai financiar um bem, se você vai pegar uma coisa com valor maior, ele vai puxar isso daqui, porque isso aqui sai tudo, tá? Então, você veja, eu não tenho pendências comerciais, eu não tenho pendências bancárias, tá certo? Eu não tenho cheque sem fundo, eu tenho protesto, o protesto já aparecia lá, tá? E você veja, dívidas vencidas, não consta nada, né? Eu não sei se é por causa do valor, porque as dívidas vencidas aqui teriam que ser cinco ou mais de mil reais. Então, me parece que essas dívidas vencidas, essas propostas de dívidas não aparecem lá, tá certo? E outra coisa que eu queria mostrar pra você, isso daqui, ó, pendência interna, amigo, isso aqui é o qual? Sabe aquele golpe do limpa-nome? É aqui que o cara vê se você fez o limpa-nome. Ele não fala pra você quando fala lá, olha, você vai pagar aqui, e sua pendência vai ficar interna. Não é isso, tá aqui, ó, interna, tá interna, quem vê? O Serasa veio, o cara que consulta, amigo, então não caia nessa, tá? Eu não ia nem falar nisso, mas acabei que eu falei aqui. O importante é que você entenda essa questão da dívida prescrita. Expliquei com detalhes pra você, pra você entender. Dívida prescrita não pode ser cobrada. Ela pode constar no Serasa limpa-nome. O Serasa limpa-nome não prejudica o seu score de crédito, ele não é uma negativação. Existem as negativações, existe o Serasa limpa-nome. Sua dívida prescrita pode ir pro Serasa limpa-nome. E se for pra dívidas negativadas, o que que acontece? Gera dano moral, tá certo? Gera dano moral porque prejudica o seu score de crédito por uma dívida negativada, e o Código de Defesa do Consumidor proíbe que dívidas negativadas prejudiquem você, tá certo? Se você tá nessa situação, como é que você resolve? Processe, procese a empresa que te negativou por uma dívida de mais de cinco anos, tá bom? Você pode procurar o Juizado Especial Civil, aquele Juizado de Pequenas Causas. Ele, você entra com o processo gratuitamente. Eles fazem tudo pra você. Você lasca a empresa, possivelmente você ganha dano moral. Aqui em Brasília, o dano moral, nesses casos, giram em torno de, algo em torno de três mil reais. Mas o mais importante é que você limpa o seu nome, tá certo? E lava a alma também, porque é uma violência contra o consumidor. Se esse vídeo foi importante para você, considere inscrever-se no nosso canal, apertando o botão clique aqui. Assim, você receberá diariamente informações de qualidade para você exercer a cidadania. Aperte agora o botão, clique aqui que aparece na sua tela e inscreva-se.